DJ, DJ Porto, porra, o cara é brabo, respeita Aê, é Mandela atualizado, tá ligado É o Tim Seu Filho, é o MC Nick PJL na paz Vai mandar mais um Mandela pra vocês Pega a receita, caminhar Oi, vai mamar, enquanto assisto sintonia Oi, vai mamar, enquanto assisto sintonia Vai fumando naga, dando noite e dia 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 A sintonia tá boa, eu vou falar pra tu Novinha, a sintonia tá boa, eu vou falar pra tu Acabou logo a série então Põe rabaceu, põe rabaceu, põe rabaceu Põe rabaceu, põe rabaceu Põe rabaceu, põe rabaceu Acabou logo a série então Põe rabaceu, põe rabaceu Prava na ponta da pica e não para Dando xerecado, dando xerecado Hoje toca xereca na minha cara Vai me dando xerecado Dando xerecado, dando xerecado Hoje toca xereca na minha cara Vai me dando xerecado Dando xerecado, dando xerecado Hoje toca xereca na minha cara DJ, DJ Porto, porra! O cara é brabo, respeita! Aê! É Mandela atualizado, tá ligado? É o Tinte, é o Grilho, é o MC NIC PJL na paz Vai mandar mais um Mandela pra vocês Pega a esteja, termina Oi vai mamá, enquanto assisto sintonia Oi vai mamá, enquanto assisto sintonia Vai fumando naga, dando noite e dia 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 A citania tá boa, eu vou falar pra tu Novinha, a citania tá boa, eu vou falar pra tu Acabou logo a série então Acabulou sua série então Mãe rapaziu DJ DJ PONTO PORRA Dando xerecado, dando xerecado, dando xerecado Dois água e cereca na minha cara vai me dando xerecado Vai me dando xericado Vai me dando xericado